Tênis da Rebook, Easy Tom Mais detalhes do produto logo após a vinheta Sore de Wa Itemi Macho Minna-san, konnichiwa, irashai-ma-se, bichi desu, yoroshiku ne Chegou Rebook, Easy Tom Tênis que promete tonificar pernas e bumbum feminino O tênis para usar em academia, andar, correr, caminhada, dançar e outros O tênis Easy Tom em Estados Unidos Os consumidores norte-americanos gostam e usam muito É uma febre em Estados Unidos Este é um tênis de produto de sucesso Que deixa os músculos das pernas e os glúteos mais tonificados do que os tênis comuns Eu estive em Estados Unidos e comprei a minha lá A minha está até belinha Já tenho ela já mais de 5 anos E valeu a pena o investimento É um calçado que promete benefícios físicos Um tênis de balanço Olha Com a sola curvada Ela arredondada, né? Que supostamente alivia a artrite e dores nas costas O tênis foi projetado Para melhorar a postura Tonificar os músculos e promover a perda de peso Foi criada para aumentar a atividade muscular das pernas Panturrilhas e glúteos Proporcionando ao usuário um exercício enquanto caminha Oferece apoio e amortecimento Resultando em uma tonificação maior para a panturrilha, coxa e glúteos Comprar esse tênis Com esse pensamento Provavelmente aumenta a consciência O que é bom para a saúde O tênis é criação de Bill McIllis Engenheiro da NASA atual Chefe de inovação da Reboque Vamos fazer a caminhada com o tênis E olha como amortece Macia Amortece mesmo Macia Uau Tênis da Reboque De Made in Estados Unidos Easy Tom E o preço Eu não me lembro Porque eu comprei Foi no lançamento, né? E o meu tênis já é velhinho Já faz mais de 5 anos atrás Né? Então isso, né? Eu vou ficar devendo o preço do tênis Ok? É um tênis de catarço Muito confortável Experimentem Vale a pena Eu super recomendo, hein? Que tal? Gostou? Ele disse que ficou interessado nas bolas de estabilidade usadas nos exercícios de academias E quis traduzir a tecnologia para um calçado Especificamente, ele foi intrigado com a bola Multiuso bolso Uma pequena meia esfera Sobre as quais os praticantes que se equilibram durante as atividades Como forma de exercitar Melhor os músculos da perna Um tênis que ativa os músculos Isso pode fazer com que as pessoas caminhem com mais vigor e propósito Aqui, ó Olha só lá Meu tá até velhinho, coitadinho Tem mais de 5 anos Gostou? Então deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho para ser notificado E deixe comentário abaixo Sobre o meu achado Bye, bye E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.